O Marreco não vive lá a sua melhor fase na LNF, mas no gol eles não têm do que reclamar. Mesmo na derrota contra o Atlântico, olha esse milagre do Ale Falcone. Olha o giro Barbosinha! Ale Falcone! O Barbosinha achou que tinha um chute fácil de frente pro gol, mas o goleiro do Marreco tinha outros planos. O Paredão cresceu na frente da bola e impediu o primeiro gol do jogo. O Marreco não conseguiu a vitória, mas Ale Falcone fez a parte dele e leva o prêmio de melhor defesa da semana pra casa.